Eu pus a porra do trap nos pés Diga se o que nem já me vê cair Sei que tu sabe e não adianta fingir Diz na tua baby que eu não sou caim Então não tenta mentir Isso tem dor no coração e daí Eu sou king, king, king 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 Sabem que eu sou o boi satânico Tua vida um pânico, eu não sou teu amigo É melhor manter distância Ficar mesmo longe porque eu sou um perigo Hoje uma horreira vai fazer um bocado, bocado Porque eu não vos ligo Farto de ratos no game Porque eles só querem se meter comigo Vítica morta, minha wave, sua folga Nós estamos a ver a deslizar tipo cobra Não me vejo a sua skin Isso é mais um hit Sinto o bandelo no pico Puta do nome tá longe Já no palpito Conta que paga meu feed Vou pôr mimar como a mix Sou mesmo king Não faço rito Eu deixo a tua beba apertada Tipo xixi E o nega tremado em que leva lamento O teu projeto é xixi E se a positiva é molhada Eu passo xixi Concorrência tá apertada Já não há tempo pra cantar com fãs Sabem que eu sou o boi satânico Tua vida um pânico, eu não sou teu amigo É melhor manter distância Ficar mesmo longe Porque eu sou um perigo Hoje o Mogueira vai fazer um bocado, bocado Porque eu não vos ligo Parto de ratos no game Porque eles só querem se meter comigo Tua vida um pânico, eu não faço rito com fãs Tua vida um pânico, eu não faço rito com fãs Pus a porra do trap nos pés Nigas só querem já me ver cair Sei que tu sabes, não adianta fingir Dina tua baby que eu não sou caim Então não tenta fingir Isso tem dor no gorra, sai daí Eu sou king, king, king Eu sou king, king, king Eu sou king, king, king Múltiploc Eu sou o King, Deus vai ser